Então, aqui a gente está fazendo uma radiofrequência de um paciente que tem dor sacrilíaca, dor no quadril. Já fez picos de quadril, já fez várias coisas, fisioterapia e não melhorava da dor. Então, o que a gente faz? A gente usa essa cânula. Com essa cânula, nós chegamos aqui na região do saco, nos nervos sacrais, que fazem nervação da articulação do quadril. E nós fazemos uma ablação, queimam esses nervos com esse aparelho aqui, para que o paciente possa melhorar a dor. Legenda Adriana Zanotto